Olá turminha, tudo bem com vocês? Sim, não é? Vocês estão preparadas para mais uma turminha, você está preparada? Eu estou, tia Jana, estou. E qual página nós iremos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer a atividade na página 97, que é o número 9 e o número 7. Nesta página, tia Lânia, eu estou vendo que nós temos um desenho. Que desenho que é esse, tia Lânia? Olha, tia Jana, é o nosso planeta, planeta Terra. Ele é colorido assim mesmo, tia Lânia? Mas a maior parte é azul. Olha como ele é bonito, o nosso planeta Terra. Isso mesmo. Então, vamos relembrar o trecho da música Colorindo, aquela música que nós colocamos lá no início da unidade 3? Vamos sim, tia Jana. O trecho que fala da cor azul, não é? Então, a tia vai ler um pedacinho para você, tudo bem? Legal. Olha, o azul que pinta a água do mar. Também o céu pintou. E lá no céu, por causa do mar, a terra é azul. Olha que lindo trecho, tia Lânia. Olha que até emocionada. Lindo mesmo, tia Jana. E o que eles vão ter que fazer nessa página, tia Lânia? Eu acho, tia Jana, que eles irão pintar o planeta Terra. Não é? E de que cor? Qual será? Qual que é a cor do nosso planeta? Isso mesmo, turminha. Azul! E depois, nós queremos ver o desenho que vocês pintaram na nossa aulinha remota. Isso mesmo. E na nossa próxima aulinha de hoje, nós iremos fazer um planeta Terra. Aguardem, turminha. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.